E também partidos amistosos? O partido amistoso é indispensável. Parte de uma semana de praia poderia ser substituído por ginásio, mas nós temos um preparador físico muito profissional. Estamos trabalhando sobre a base. Hoje tivemos o primeiro treinamento, a hora vem o segundo. Ou seja, a equipe vai estar bem. Quanto pode ser o ideal de partidos amistosos? Eu diria que nos queda um mês e aproximadamente uns 15 partidos amistosos, com equipos locais e internacionais, que praticamente são um par de partidos a nível internacional, que já teremos quase confirmados. Isso seria aonde? Bom, uns aqui e outros fora. Em onde? Em Centro-América seria. Bom, ultimamente os equipos de Costa Rica têm muita relação com Guatemala, e El Salvador, eu acho que têm muita relação com você. Poderia estar por aí? Exatamente, pode ser um par de partidos em Guatemala, ou mesmo a relação que existe entre Dom Mário Sotelo e o presidente da Olimpia de Honduras, que vêm para cá. Eles são amigos, faz muito tempo. Vamos esperar que possamos fazer um partido contra a Olimpia de Honduras também.